Passou triscando aí da meta do Gustavo, placar do Aljassar, 5.33, 0 a 0. Faltando 5.33. Vai sair para o jogo o goleiro Kleber. A bola explodiu no peito do Padilha e ficou dominada pelo Peru. Entregou para o Vinícius, Vinícius soltando para o Jamur, Jamur para o Vinícius. Vai para a outra ala, lá pela direita, bola para o Peru. O Peru dominou, experimentou para o gol, mas a bola saiu. Prepara-se o goleiro Kleber para dar andamento ao jogo, soltando uma bola na frente da área para o Paraná. Paraná articula-se aqui pela direita, uma bola no pivô para o Grécia, tentou a abertura, perdeu. Recupera o Vinícius, perde a bola para o Luizinho. Luizinho desceu, chutou, pegou no Jamur. A bola voltou para o Salsicha, entregando para o Peru, daí para o goleiro Gustavo. Pé direito no fundo, tenta para o Salsicha, mas a bola muito forte, vai embora. Estão voltando agora 4.48 para o encerramento do primeiro tempo. É o primeiro jogo, é o jogo de número 35 do torneio de verão 2012. 2012, envolvendo o Cachorrões e a PF. Luizinho chutando, a bola está pegando no capitão Jamur, está voltando para o goleiro Kleber, que sai para o jogo, entregando para o Paraná. Luizinho, o Grácia tentou de calcanhar, a bola pegou no Vinícius, que já deixa a quadra. Luizinho, soltando uma bola para o Paraná, aqui pela direita ele vai para o gol, a bola pega no Salsicha. Roberto Ipilo, conversei com o presidente da fundação agora, sobre aquele comentário que na semana que vem não teria arbitragem de federados e tal, por causa do congresso, ele disse que tem a confirmação da presença aqui, oficializada, do Jean e do João Antônio para fazer as finais. Dá uma tranquilidade maior para a competição. Bola movimentada pelo Grácia, entregando para o Paraná. Grácia vem aqui para a direita, o 13 é o Luizinho, esse é o Paraná. Vai tentar partir, meteu, bola para o Diego, abriu para o Grácia bater para o gol. Mas no meio do caminho havia o Galbas. Grácia, lateral para a equipe da PF, bola chegando no Paraná, Paraná de perna direita, chutou a bola, pegou no capitão do Cachorrões. Luizinho, Paraná, Grácia, a bola fugiu dele, ele foi lá pelo lado esquerdo, tentou adiantar, corte é feito pela equipe do Cachorrões. A bola chega ali para o Jamur, Jamur arrumando a perna esquerda, é a boa, em cima dele o Paraná e a falta está marcada. É a falta marcada pelo Eli do Paraná, né? O Paraná marcou a falta em cima do Jamur e inclusive o Serginho solicitou tempo, com certeza, para armar a jogada dessa falta. Vamos tentar ouvir o Serginho técnico. O que está acontecendo com o nosso time? Nós temos que começar a rodar, nós começamos a parar, a querer jogar com a bola parada no pé, não existe. Anda, continua andando, quando estava Lucas, Vinícius, Galbas e Salsicha. Jogo de dois toques, outra coisa, paciência na hora de nós fazer o contra-ataque. Por que está acontecendo? Nós tivemos três vezes o contra-ataque e nós estamos demorando para dar o passo para o parceiro que está do lado. Já dá logo o passo para matar o jogo no contra-ataque. Faz a falta, faz a quatro com atenção, bem feita e vamos fazer o gol. Aí o técnico Serginho, do Cachorrões, o detalhe é o seguinte, quando o tempo é solicitado, o banco está à frente da sua torcida, é um silêncio danado, né? Quando é com a torcida contrária, eles metem-lhe o barulho, metem-lhe a pilha para ninguém escutar nada. Vamos para a cobrança da falta, na bola está o camisa número oito, Galbas. Tem o Jamur lá para a direita, um pouquinho mais atrás o Perú, se movimentando Salsicha. O Galbas meteu a bola para o Jamur, Jamur arrumou, meteu para o gol, para fora! Põe o pé na forma, bicho. Fez tudo certo, a armação da jogada foi correta. O Jamur recebeu, o jogador passou por detrás para ter a opção de receber na ala e ele cortou para dentro. De frente para o Kleber, mas de frente mesmo. Foi a melhor chance do Cachorrões na partida. E o jogo permanece 0 a 0, faltando agora 3 e 12 para o encerramento do primeiro tempo. Roberto, o Michael Reichel de Indaial, diz aqui, parabéns pessoal pela belíssima atuação, dia a dia. Aproveitando a deixa, gostaria de saber o que vocês estão achando do Mahala Futsal nesse ano. O Pilo, inclusive, fez algumas observações sobre o Mahala. Primeiro, com um bom número de torcedores que está trazendo esse ano, uma grande surpresa. E a equipe é uma equipe muito bem montada. E eles foram inteligentes, eles trouxeram um grupo que atua junto durante o ano, pelo menos uma parte deles, com um bom treinador que é o Fábio Beninca. Mahala está surpreendendo, jogando bem. Tem todas as condições de chegar às semifinais da competição. Tentando sair para o jogo, Neném, camisa número 8, que está em quadra pela equipe da APF. Neném. Esse é o Graxa. E a bola chega no Robert. Ele vem de lá para cá, metendo uma bola na ala, muito forte. O Neném meio que se atrapalhou ali com o João Antônio, né? O espaço entre aquela cerca que separa a torcida da quadra de jogo, o espaço ali é muito curto. Bola chega no Cleber. Sai jogando no pivô. A jogada foi do Diego tentando para o Neném cá pela direita. Uma bola muito adiantada. Neném não dominou. E a remessa de retorno para o goleiro Gustavo. 0 a 0 o jogo. Dois minutos para o encerramento do primeiro tempo. Bola chegando no peito do Neném. Domina lá pelo outro lado. Tem dupla marcação. Volta a bola para o Graxa. Troca o jogo para outra ala. Meteu para o Neném. Esse é o Robert. Entregando aí para o Graxa. Ele desceu. Vai meter para o goleiro. Não defendeu. Voltou para o Robert. Goal! A BF. Robert, camisa número 7. Mete a bola no fundo do gol. Determinando o primeiro gol do jogo. Mas a equipe do Cacharões já responde. E o Jamur meteu uma bola perigosa para a defesa do Cleber. Pelo. Belíssimo chute. Belíssimo chute do Graxa aqui do meio de quadra. O Gustavo soltou. E o Robert, jaqueta número 7. Estava vindo no embalo. Veio no embalo e apenas cutucou. Faturando o primeiro gol dessa primeira partida da noite. Placar loja 7. Robert, 7. A BF 1, Cachorões 0. Finalização do Jamur. Kleber na defesa. A bola está voltando ali pela metade de quadra com o Lucas. Tentou para o Tio Rica. A bola acabou passando. E a arbitragem está determinando só o movimento em retorno que será feito pelo goleiro Kleber. E a quadra muito molhada está sendo colocada em ordem neste momento. Você está com a JMV TV e a cobertura do torneio de verão na sua edição de número 27. Roberto. Obrian Souza. É isso mesmo. De Timbó. Os cachorrões estão na hora de começar a investir mais no seu time. Porque senão vai ficar difícil de ser campeão. É a opinião dele. Um timboense. Mais uma opinião aqui. Vamos ver se eu consigo abrir logo. Aí é a mesma, a mesma, a mesma o internauta. É isso aí Roberto. Trabalhando a equipe do Cachorrões. Número 7 Lucas. Deixando a bola com o seu companheiro ali pelo meio que era o Vinícius. Ele foi para o Tio Rica. Voltou a bola cá na defesa. Meteu para o golo Galbas. Neutralizou o Kleber. Sai jogando pela ala com o Diego. Não é muita dele, né? Diego é pivôzão enfiado lá na frente. Jogar aqui na ala é meio complicado. Ele teve alguma dificuldade. A bola saiu pela linha de fundo. Escanteio. Escanteio para a equipe do Cachorrões. Uma bola metida pelo meio. Opa. Desafinou o Lucas. Meteu para longe. Muito alto. Endoidou, né? Endoidou. Põe o pé na forma. Meu amigo Lucas. Um segundo. Vai terminar. O cronômetro zerou e o primeiro tempo acabou. Gol 1 para a equipe da PF. Zero Cachorrões. O repórter da JMV TV. André Schroeder. Robert Kohn, autor. Ele que foi autor do gol da equipe da PF. Saiu na frente. Um bom resultado no primeiro tempo. Ah, com certeza, né? Está difícil. Está complicado para jogar. O time deles precisando da vitória. A gente também, lógico. Mas por eles serem perdidos na primeira. E assim, vai ser detalhes. Se a gente bobear, eles vai, faz. E vice-versa. Está certo. Está aí o Robert. Tentar ouvir alguém ligeiro ainda da equipe do Cachorrões. Está aqui o Vinícius. Por favor, Vinícius. Vamos ouvir o Vinícius. Que é matar logo o jogo. A gente está tendo azar de embolas bobas, se pode dizer assim. A gente está tomando gol nessas falhas que a gente tem que acertar. E ir para o segundo tempo e poder matar logo esse jogo para não poder se complicar. Aí o Vinícius. Jogador do Cachorrões. Final da primeira etapa. O placar Loja Sarto vai apontando um para a PF. Robert. No finalzinho dessa primeira etapa. Zero para o Cachorrões. Muito bem. Nós vamos agora rodar os nossos comerciais. E logo após este intervalo nós estaremos retornando aqui e ouviremos o Vidal da Luz. Analisando o primeiro tempo de 1 a 0 para a equipe da PF. Você já sabe quem procurar quando precisa de um imóvel para morar? Mas e quando você quer alugar o seu imóvel? É claro que também pode contar com a Mapa. Se confiança é sua prioridade, a Mapa coloca quase 3 décadas de experiência à sua disposição. Pode deixar as chaves com a gente. Mapa Imobiliária. Há 28 anos alugando imóveis. Em Indaial e Timbó. Mapa Imobiliária. Você que já se esforçou bastante para resolver equações matemáticas, para saber tudo de literatura, e até para decorar um monte de datas históricas, aproveite o seu histórico escolar para ingressar no maior grupo de ensino superior do Estado. Seleção pelo histórico escolar do Grupo UniaSelv. Apresente seu histórico, escolha seu curso e faça uma faculdade que tem tudo o que você precisa para tirar 10 no mercado de trabalho. Seleção pelo histórico escolar do Grupo UniaSelv, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Seleção pelo histórico escolar do Grupo UniaSelv. A Mapa Imobiliária. A Mapa Imobiliária. Legenda Adriana Zanotto